De uma forma geral, a resposta a um tratamento é pequena e é um mau prognóstico, porque de fato a pessoa não entra no tratamento, ela finge que está fazendo um tratamento. Mas talvez o tratamento seja também muito mais indicado e necessário. Eu tenho consultório há muitos anos, a frequência de a gente ter entre clientes vítimas de psicopatas, aqueles que vivem um relacionamento com o psicopata. Chefes psicopatas. Porque há uma destruição do outro, porque você nega o outro, nega a existência e o valor do outro quando não considera as necessidades dele. Quando usa, e como a gente falou já no primeiro bloco, como ele não aprende, ele faz aquilo como padrão, então é mês após mês, ano após ano de um relacionamento agindo assim. E essa questão estatística que eu coloquei, as mulheres são as grandes vítimas, mas porque é três para um a relação do que se espera numa população. Os americanos que são loucos por estatística, eles dizem que ser alquilhos nos Estados Unidos, o FBI calcula de ter 200 a 500, mas psicopata mais de 2 milhões. É o número de presos que eles têm lá, 2 milhões de presos. Não, não está considerando os presos, porque, como eu disse, grande parte da população prisional não é de psicopata. O 171, às vezes, é muito mais... Lesivo, né? Lesivo, né? Os crimes de colarinho branco, aqui no Brasil a gente tem histórias do pessoal roubar o hospital, roubar concorrências, fraudar concorrência pública. O Luiz Nicolau, o Santos, do TRT, e ele ainda tem recompensa, porque é em casa, não é? Sim. E essa questão do crime de colarinho branco ser mais tolerado pela sociedade, porque não é crime contra a pessoa, é contra o patrimônio. Mas só que furtar a quantidade que ele realmente furtou... E não importa. Absurdo, não é? E não importa, na campanha política recente, as manifestações psicopáticas de um lado e de outro, na campanha, principalmente no segundo turno, e é claro, quando você tem filhos e filhos mais jovens, você sempre entra em conflito e é interessante até você discutir as opiniões. Uma das coisas que eu questionava muito o meu filho é... Ah, o fulano disse que ele foi agredido com uma coisa e foi uma bolinha de papel. Mas a questão é... Não podia ser agredido, claro. O debate tem que ser de palavras. Pouco importa se... Eu acho agressivo não pelo objeto, não é isso que define. Não é isso que define. Não é isso que define a agressão. Então, esta história, e hoje nós temos... Existe um filósofo que fez sucesso em 1968 na França, que era o Debord, e que ele fez a sociedade do espetáculo. E hoje nós estamos dentro da sociedade do espetáculo. A sociedade do espetáculo, ela valoriza o ter e não o ser. Se o indivíduo tiver um carrão, mesmo que isso seja fruto de furto, de roubo, de fraude em concorrência pública, é isto que conta na sociedade do espetáculo. Não é aquilo que o indivíduo é. É o utilitarismo, não é? Sim. O próprio Jeremias Benta dizia que infelicidade é a somatória de coisas úteis que eu possa ter. É esta felicidade. E é o pai da deontologia, e que criou o primeiro presídio panóptico, aquele presídio que Michel Foucault criticava tanto, que agora está sendo criticado pelo Vargas Llosa, que fez uma crítica mordaz ao Michel Foucault. Agora, quando você pega as instituições prisionais que nós temos, elas também não são a solução. Quer dizer, você não tem nenhum modelo, mas não é para terminar com um modelo que você termina com o outro. Sim. Na Escandinávia, o Nils Christi e alguns pensadores, o Jung fez um texto sobre a teoria crítica, a nova criminologia, e ele convocou ladrões, pessoas que estavam presas num congresso, reuniu lá, parece que 4.500 pessoas, para dar sugestões. O que você acha que o Estado possa fazer, que nós, como sociedade, para melhorar a questão humana? E as sugestões foram interessantes. Hoje, esses países têm pouquíssima gente presa. Quer dizer, com a reintegração também, eu vi esse pessoal que é doente, tanto os doentes como os outros tentam ouvir, ouvir-los. Claro que é difícil o psicólogo... É, eu acho que alguém com diagnóstico de psicopatia, especialmente psicopatia grave... Ser ouvido é complicado. Ele pode ser ouvido, sim. É, mas não dá normas. Ele... É interessante que... Se escute isso, as pessoas. Se discute. Tem alguns que são muito inteligentes. Tem um garoto que foi um dos primeiros hackers americanos e que depois ele foi usado pela própria indústria de defesa, de proteção ao seguro, à segurança da rede, pegaram as informações dele, porque ele tem o jeito de como entrar. Aprendeu. Ele aprendeu. Interessante. Há dias atrás, conversando com o doutor Robert Herr, uma coisa que ele falou me marcou bastante, que talvez a melhor forma de a gente pensar o que poderia ser feito tanto a nível do tratamento quanto a nível de um sistema de justiça criminal em relação a psicopata nos seus graus variados, seria a gente começar a entender mais e melhor o que não é um psicopata. Se nós conseguirmos entender como é que funciona quem se interessa pelo outro, quem é empático, quais são os determinantes mais próximos individuais, os familiares e os sociais que favorecem este tipo de coisa, talvez nós pudéssemos ficar mais próximos de fazer um sistema de justiça e fazer programas de intervenção mais eficientes. É uma característica, uma coisa interessante, mas a gente tem que pensar, porque o que o Robert Herr defende, a psicopatia, como o Walter disse, enquanto condição humana, ela não é privilégio de classe social nem de cultura. A distribuição de 1% da população é aqui no Oriente, no Norte, no Sul. Mas eu acho que uma política criminal que poderia ser feita, eu vi agora em Gênova, teve um jogo de futebol entre os genoveses, há 10 dias atrás, e genoveses e sérvios. E saiu uma briga. E saiu uma briga violenta. É horrível. O servo estava lá com a roupa, com uma máscara preta na cabeça e fazendo uma confusão geral. O BVP na Itália, nas várias cidades, fizeram à noite uma música nas praças principais para que as crianças, para a paz do mundo, para a pacificação. Então a cidade sabe os mecanismos de cuidar, não é verdade? Quer dizer, uma tentativa é também cuidar da música, cuidar do social, cuidar das praças, vigilância, o controle social também. Aí é que está o problema, porque, como eu disse, o ambiente grupal é regredido. Ele é regredido. Então você pega pessoas absolutamente, vamos chamar de normais, põe em um campo de futebol, vira turba. Incontrolável. Ou seja, a única coisa que ainda pode coibir o crime é a certeza da punição. Exatamente. Mas em pessoas capazes de aprender que existe essa relação. E com pessoas capazes de aprender. E punição não significa cadeia. Não. O presídio de West Virginia tem lá o local onde inventaram a câmara elétrica. Foi um preso eletricista que inventou a cadeira elétrica e ele mesmo acabou usando depois a cadeira elétrica para sair mais cedo. Volta que nem a história da guilhotina, né? É o eficiente, é a tecnologia a favor da... Eu acho que, sem dúvida, há muito que a ciência e a sociedade têm que compreender e ainda por fazer em relação à psicopatia, aos psicopatas e àqueles que convivem com os psicopatas, né? Se a gente tem uma sociedade que não está sendo eficiente em diminuí-los ou em mantê-los não lesivos aos outros, temos que pensar também em como cuidar desses outros que com eles convivem. Seria um assunto para várias e várias horas. É uma pena que não podemos fazê-lo nesse momento, porque nesse momento estamos findando o programa Campinas, os desafios da Metrópole, que hoje debateu o tema Psicopatia e as Relações de Convívio. Agradecemos as valiosas contribuições do doutor Paulo Roberto Souza e do doutor Walter Maleronca. Esperamos vocês no próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho